Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar sobre o que? O que será? Adivinha, tentem adivinhar Sobre novidades do Fortnite, né? Afinal a atualização de hoje trouxe muitas coisas novas pro game Então é claro, hoje eu tô postando vários vídeos aqui no canal E bom, pra começar esse vídeo, eu queria falar dos itens que estão aparecendo agora nas partidas aí do Fortnite Battle Royale Tipo assim, hoje pelo jeito muitos itens voltaram do cofre Olhem só que interessante, de acordo com alguns leakers, as seguintes armas voltaram no jogo Rifle de assalto tático, a famosa arma do John Wick O boneco de neve furtivo O lança-granadas de bola de neve, no caso sua versão natalina Essa arma já era prevista que ia voltar, né? Afinal tem um design natalino e tudo mais Os presentes voltaram também Também foi lançado agora um pedaço de carvão Que é como se fosse aquelas latinhas que você encontra pescando Causa apenas 20 de dano, não é um item muito bom, né? Mas enfim, foi lançado um pedaço de carvão E também voltou no jogo o rifle de caça Só que o que eu achei mais estranho é que eu já joguei algumas partidas Abri vários baús e eu não encontrei nenhum desses itens praticamente Então pelo visto tá muito difícil de você encontrar E um detalhe, eu não sei se esses itens estão no jogo só por tempo limitado Se vão ficar aqui só durante o evento de Natal, né? Depois vão sair, a Epic Games não falou nada sobre isso Mas atualmente você pode encontrar esses itens na partida Por isso eu tinha que falar sobre isso aqui também no vídeo E olhem só, um detalhe bem interessante É sobre a caixa de gelo Eu comentei sobre essa caixa algumas vezes aqui no canal Que ela tinha sido encontrada dentro dos arquivos E hoje ela já se encontra no mapa Eu tô mostrando no vídeo que eu encontrei uma caixa de gelo Lá naquele novo local, né? Que tem no mapa, aquele castelo de gelo bem bonitinho E essa caixa de gelo, né? Quando você abre, você pode ganhar alguns itens de gelo Como lança-granadas de bola de neve, né? Que eu acabei ganhando aí no vídeo Também você pode encontrar o boneco de neve furtivo E alguns itens de cura também, né? Como mini escudo e escudo de 50 Então se você tá numa partida E se deparar com essa caixa de gelo, né? Você pode abrigar alguns itens interessantes Aí no meio da partida, ok? E bom, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre o novo passe de batalha O chamado passe anual 2020 Eu comentei sobre essa novidade No vídeo postado há mais cedo hoje aqui no canal E gerou uma grande empolgação na comunidade Afinal, uma parada bem inovadora Só que ao mesmo tempo, muitas pessoas ficaram bem confusas Em relação a como que ia se tratar esse novo passe de batalha Porque, tipo assim, esse novo passe anual Não é um passe normal que a gente conhece, né? Que você compra aí por 950 V-Bucks E você upa as categorias normalmente Na verdade, é uma nova maneira De você conseguir passe de batalha na conta Olhem só Quando esse passe anual for lançado Você pagaria 7.800 V-Bucks por ele O que é uma quantidade bem, bem grande Só que quando você compra esse passe anual Você fica o ano inteiro de 2020 Recebendo os passes de batalha lançados De graça na conta Ou seja Se você comprar o passe anual, né? Quando ele for lançado agora No final do ano, por exemplo E a próxima temporada for lançada Quando o passe é lançado Você ganha direto o passe na sua conta Sem pagar nada Sem pagar nada, entre aspas, né? Afinal, você paga logo no começo do ano 7.800 V-Bucks E isso funciona pro resto das 5 temporadas Lançadas ao longo do ano de 2020 Todo passe de batalha lançado Você ganha de graça na conta E um detalhe É que todos os passes Você já começa na 25ª categoria Ou seja Lançou a temporada Você já tem o passe E você já tá na categoria de número 25 Como se você tivesse comprado O pacotão de batalha, tá ligado? E no final do ano de 2020 Se você comprar o pacote anual de 2021 Você recebe os 7.800 V-Bucks de volta na conta Ou seja Você paga 7.800 V-Bucks agora, né? Quando o passe for lançado No ano que vem Se você comprar o novo passe anual Você ganha o reembolso desses 7.800 V-Bucks Além de ter ganhado ao longo do ano inteiro Vários itens Por conta dos passes de batalha lançados Em várias temporadas E não é só isso Quando você comprar o passe anual Você tem direito a 7 cosméticos exclusivos A gente não sabe quais serão esses itens exclusivos Mas eu chuto que 3 deles São essas 3 skins Que aparecem nessa imagem vazada Encontrada hoje dentro dos arquivos 3 skins que eu particularmente gosto bastante até Mas aí que entra a questão do tempo Como eu disse É um ano inteiro Pra você receber o reembolso Dos 7.800 V-Bucks Que você paga no passe anual Então tipo Nem eu e nem nenhum de vocês Eu acho, né? Sabe se daqui um ano Vai continuar jogando Fortnite Então é uma parada meio arriscada Você pagar 7.800 V-Bucks Sem saber, né? Que você pode parar de jogar o jogo Sei lá, daqui uns dois meses Tá ligado? Só que como eu disse É apenas uma nova maneira De você comprar o passe de batalha Se você gosta de comprar Por 950 V-Bucks Ainda vai ter essa versão Pra você comprar toda a temporada É uma maneira a mais, né? Só pra você comprar Digamos que não atrapalhar ninguém Tá ligado? Só que, mano De acordo com as últimas informações A Epic Games pensa em cancelar Esse passe anual Cancelar antes mesmo de ser lançado Isso mesmo Tipo assim, né? Todo mundo sabe que em todas as atualizações Acontecem vários vazamentos E eu acho que, sei lá 90% da comunidade Fica sabendo de tudo Antes da hora, né? Antes de ser lançado no próprio jogo Só por conta dos vazamentos Então a galera já dá o feedback das paradas Antes mesmo de ser lançada no game Então hoje de manhã, né? Quando foi vazado o passe anual A Epic Games já ficou de olho No feedback da comunidade Em relação a essa novidade E olhem só De acordo com o site Eurogamer Um membro da Epic Games comentou Com um cara que trabalha no site Que eles olharam as discussões da comunidade Em relação ao passe anual Ao vazamento dele hoje de manhã E eles não têm intenção De lançar o passe de batalha anual 2020 Ao contrário da skin do Balbrus Ou seja, o que ele comentou aqui É que eles não planejam lançar em breve Esse passe anual Mas planejam lançar em breve A skin do Balbrus Do nada ele falou sobre essa skin Que não é lançada há muito tempo Pra quem não sabe Ela foi encontrada nos arquivos Há quase um ano atrás E pelo jeito em breve Ela vai ser lançada Mas eu comento sobre isso várias vezes já Que em breve Ela vai ser lançada em breve E até hoje nunca foi lançada Por isso eu já aprendi as esperanças Nessa skin Tá? Mas enfim Ele comentou que eles não têm Intenção de lançar o passe anual Só que manos Isso é muito estranho Porque o passe foi vazado hoje E é muito possível que essa atualização de hoje Foi a última atualização massiva desse ano Então ou eles lançam o passe anual no final do ano Ou nunca vão lançar Afinal é o passe anual Tá ligado? Você tem que comprar logo no início do ano Então eu não sei se eles não gostaram Do feedback da comunidade Talvez a galera não gostou tanto Como eles esperavam que ia ser Tá ligado? Mas vão combinar né 7.800 e o bucks É uma parada bem arriscada Pra você comprar né Ficar um ano aí Ganhando passe de batalha e tal E eu pelo menos não compraria Sendo bem sincero com vocês E eu até fiquei um pouco triste Porque eu esperava uma novidade Bem mais vantajosa E pelo que parece Não é tão vantajosa assim E pelo jeito a galera também Não gostou tanto assim Dessa novidade Mas o cara comentou né Que eles não planejam lançar Mas quem sabe em breve Eles vão fazer uma modificação Nesse passe anual Colocando um pouco mais justiça né E no lançamento dele Talvez um preço bem mais barato Talvez uma vantagem a mais Enfim né Só o tempo dirá Essa resposta pra gente Se tiver outra novidade A respeito do passe anual Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Mas pelo que parece Epic Games não tem planos Em lançar em breve Aí no jogo ok E já que eu tô falando agora Sobre assunto de itens e tudo mais Eu quero falar agora De fato sobre uma vantagem Bem bacana Pra quem tem a Playstation Plus Todo mundo sabe né Que já foram lançados Vários pacotes gratuitos Pra quem possuiu A Playstation Plus Correto E pelo jeito o próximo pacote Vai ser lançado Já nas próximas horas Porque mano Na atualização de hoje Foi encontrado nos arquivos Muitos itens Skins e tudo mais E no vídeo que eu postei hoje Mais cedo Eu cheguei a comentar Sobre essa skin Feminina rara Chamada Trilogy E a sua mochila rara Também chamada Railing Blue Como dá pra ver Aí na tela E a versão masculina E a versão masculina Foi lançada Um tempo atrás Fazendo parte De um pacote Da Playstation Plus Só que hoje Quando essa skin Foi vazada Os leakers comentaram Que ela ia ser lançada Na loja Que você compraria Por V-Bugs Só que pelo jeito Os leakers Estavam enganados Ela também Vai fazer parte De um pacote Da Playstation Plus Como dá pra ver Aí na tela E esse pacote Já está disponível Em certas regiões do mundo Então pelo jeito Que no Brasil Vai ficar disponível Pra você pegar Já nas próximas horas Aí de graça Então se você tem A Playstation Plus Fique ligado Que você pode conseguir Uma mochila Uma skin gratuita Aí na conta Muito em breve mesmo Então se você Tem um amigo Que tem a Playstation Plus Avise ele Sobre essa novidade Bem bacana também E lembrando galera Que hoje a noite Vai ser feito um grande anúncio Pela Epic Games Durante o The Game Awards Como eu já tinha comentado Não se esqueçam Hoje Às 10h30 da noite No horário de Brasília Começa o The Game Awards Que é a premiação de jogos Que acontece todo ano E a Epic Games Já confirmou pra gente Que esse ano Eles também vão fazer Um anúncio bem interessante Então se você quiser acompanhar Vai começar Às 10h30 da noite No horário de Brasília Vamos ver se de fato Esse anúncio Vai ser um negócio Bem inovador Para o Fortnite E é claro Se você não puder acompanhar Amanhã Eu vou trazer todos os detalhes Desse anúncio Aqui no vídeo do canal Ok? E por fim O último assunto Que eu separei aqui É sobre bugs Que estão sendo corrigidos E outros aí Que não estão sendo corrigidos Ainda no jogo Hoje tem a atualização Muito grande E é claro Muitos problemas Acabaram chegando no game Um deles Foi o lag O lag na construção Edição E o lag do jogo No geral Eu comentei sobre isso antes E a galera Tá sofrendo bastante com isso Só que pelo jeito Esse problema Foi resolvido Em partes Olhem só o que eles comentaram Lá no Twitter O problema envolvendo O lag foi resolvido Continuaremos trabalhando Em corrigir o problema De estabilidade Ou seja Uma parte já foi resolvida Espero que a outra parte Agora Seja resolvida também E outro problema Que agora Esse aqui não foi corrigido ainda É sobre a tela dividida Essa parada Foi lançada hoje Pelo jeito Já foi removida Por conta de um bug Devido a um problema Nós desativamos O modo tela Dividida temporariamente Traremos uma atualização Assim que ela for reabilitada Então né Se você joga no console Por enquanto Essa opção Está desativada Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Do passe anual Se de fato Ele foi lançado Da maneira que eu expliquei Se você acha Que vale a pena Pagar 7800 bucks Nele ou não Mas a princípio Como eu disse De acordo com algumas informações Ele foi cancelado Pela própria Epic Games E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber Todas as notícias E novidades E aquele seu amigo Que possui o Playstation Plus Para ele ficar sabendo Que em breve ele vai poder pegar Dois itens gratuitos Na conta o pacote Vai ser lançado Já nas próximas horas Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui